Esse é o DJ Dael Vamos que vamos O DJ Dael que chegou Caralho, mané É o mundo se acabando Peraí, peraí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Como é que tá frio, olha o YouTube Sabe quem é? Esse é o DJ Dael E Dael Minha gata tava bolada Com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste E nem quando tu chora Eu vim com os papos de futuro Pra poder tranquilizar Eu falei pra ela Eu falei Foi pra elas Mas vem devagarinho com a xereca Vem devagarinho Vem devagarinho com a xereca DJ Dael Falou pra ela Na madruga que ela brota à procura de geral Ela tá querendo, ela tá querendo, oh Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo pau Caralho, mané, é o mundo se acabando, neguinho Caralho, fã Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Minha gata tava bolando com os problemas com a minha sogra Eu não gosto de te ver triste e nem quando tu chora Eu vim com os papo de futuro pra poder tranquilizar Fudeu DJ Dael falou pra ela Na madruga que ela brota à procura de geral Ela tá querendo, ela tá querendo, oh Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo, ela tá querendo pau Ela tá querendo, ela tá querendo pau Caralho, mané, é o mundo se acabando, neguinho Caralho, fã Sabe quem é? Esse é o DJ Dael 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 Da 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 Obrigado.